O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui, aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo E assim seja a lei, o seu brilho é meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, que foi vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi vai vai Quem foi vai vai E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja a lei, o seu brilho é meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, que foi vai vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, que foi vai vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, que foi vai vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, quem fica, ficou, que foi vai vai Quem foi vai vai Quem foi vai vai Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Tchau, tchau.